eu tô aqui pra gravar não é pra gravar você só tem meu cabelo rapidinho antes do vídeo agora é no vídeo pode ser no cabelo chega de grampo nessa porra pega pega uma tesoura pra mim tem tesoura aí pega a recepção pega lá vamos lá vai fazer merda vai dar merda vai dar merda não é Nutella ela é marombeira raiz e faz dieta ela é marombeira raiz treinar a Vera fora do padrão mas sempre acima da média vou cortar meu cabelo pronto eu vou cortar o cocôzinho senta aqui comigo não senta no banco senta no banco gente estamos finalizando agora nossas gravações logo logo vocês vão calma vocês vão saber o que a gente estava aprontando esses cinco dias intensivão de Silvio e Vivi tira com carinha ué já tá tirando calma não é pra tirar não eu tiro eu tiro vai falando com ele devagar pra que tu me pediu pra tirar então mas devagar devagar é sério tira um negócio na moral não mas tira na moral tirei na moral só tem quatro são amorzinho né aqui tem até um alfinete aqui é que ele costurou na minha cabeça são amorzinho você não puxa a minha cabeça como se minha cabeça fosse um objeto vai daí direita você vai vou tá deixa eu falar porque que tá assim é tem cinco dias que a gente tá fazendo o cabelo e aí tá muito sensível né não tá porra nenhuma não Tá sensível sim, tá. Você tá puxando, sei lá, um carrapato. Agora tem que cortar mesmo? Calma, que eu vou te mostrar o que tem que fazer. Tira a tesoura da sua mão. Já sei, já sei, já vi. Silvia, espera só um minuto. Tatiana, chega perto. Eu quero que a minha diretora esteja perto de mim. Calma, calma. Deixa ela ajudar. A gente fez uma live e disse que ela quase arrancou meu cabelo de verdade. Entendeu? Então... Vai devagar. Porra, até parece que eu não sei, garota. Aqui, ó. Ó, ó. Quando vê aqui, ó, tá caindo. Devagar. Ih, já tá saindo, garota. Devagar, que isso dói, Silvia. Silvia! Eu estou tirando devagar. Pronto. Aí, ó. Olha o que eu tenho de verdade aí. Só um pedaço do seu cabelo. Então fica parada. É, garota. Eu tô parada aqui por medo mesmo. Você não tá parada. Silvia tá caindo o cabelo. Viviane, não para de falar. Devagar, amiga. Devagar. Me dá o cabelo. Pera aí, pera aí. O cabelo é isso aí só, filha. Não tem mais nada. É, sinto te informar que só tem pedaço. Vai, pera. Eu tô sendo exposta. Pera aí, cara. Tá parada. Cara, devagar. Fica parada. Eu tô congelada por medo. Fazer uma franja assim. Pera aí. Aí, ficou legal. Você acha? Você acha que... Tá ótimo. Meus olhos. Tá ótimo. Na minha axila. Legal, tá em alta hoje. Tu não para essa cabeça, porra! Tá sujando meu queijinho. Mas tá caindo cabelo por quê? Não tá caindo cabelo, cara. Tá caindo cabelo, sim. Tá caindo... Calma! O negócio que ele amarrou aqui, o elástico, porra. Tá caindo aí. A linha. Pronto. Soltou a linha? Soltou tudo. Tapou o cabelo. Ó, você tá puxando. Segurei o cabelo. Pera aí, tem alguma coisa aqui no aqui. Vai, toma. Mais um fiapo aí, vai. Mais um fiapo de cabelo. Não dá tempo pra dar surpresa aí? Tati. Foi. Estão fazendo um corte e informar contigo não, né? Segurei ela. Tá puxando o meio. Segura o cabelo dela aí. Ai, tá lendo! Pera aí. Cara, eu preciso de um patrocínio, pelo amor de Deus. Preciso de alguém que faça esse cabelo. Pera aí, velho. Caralho, velho. Você é muito chata por lá. É muito chata? Você não sossega! Soltou. Você tá puxando o meio do meu cabelo. Já soltou, cara. Ela tá soltando o franzinho. Pô, tá doendo. Meu filho, a sua cabeça tá doendo. Ih, mas essa falha aqui já é normal. Olha o que você me cortou agora. Que falha? Porra, cala a boca, Abrausa. A gente precisa querer. Ó, você não precisa dessa pressão na minha cabeça. Tá doendo muito! Cara, eu não tô gritando porque eu quero gritar, porque tem que gritar, porque tá doendo. Mas aí, o que tá doendo é a sua cabeça. Não, tá tirando meu pé. Me virilha que tá doendo. Não é a gente. Não é a gente. O cara me deu coisa aqui. O Mário, ó. Porra. Ai, 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 ai. Muito ai aqui. Cara. Tô segurando só o elástico, ó. Aí, ó. Instagram. Youtube. Vida real. Mas, Abrausa, duvido alguma musa fazer isso assim, postar. Ela estuda assim. A realidade. Verdade. Isso aqui é que é a realidade. Vocês não gostam de mim assim, gente? Não falei hoje isso de você. Falou? Ah, que bom. Mas eu sou de verdade mesmo. Não falei? Vocês não viram, não. Você tava lá? É, pô. Tem chulé. Eu não tenho chulé. Porra. Eu tenho chulé. Chulé pra caceta. Você tem cc. Tá bom. Você tem. Você me ajudando na barra, fica tudo suado em cima de mim. Mas, chulé, eu não tenho não. Eu sempre usei talquinho. Ai, ai, ai. Ó, tá caindo o cabelo. Não sei como é que tá caindo o cabelo assim. Um outro vai cair. Ai. Acabou, ó. Sai daqui. Vai. Sai de perto de mim. Desmontou, vai. A realidade aí, ó. Desmontou o traveco. A realidade, meu Deus. Gente. Me dá esses grampos aí que eu vou jogar tão foda. Se tiver me levantando no espelho. Porra. Não se olha não. Olha, ó. E esse triboite aqui, bota onde? Tu sabe que eu não quero ser mouse? Tá tão feio assim não. 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 Tá. Como é que fala? Contemporâneo. É um pedaço aqui. Você usaria? Isso aí é arte moderna. Não tá feio não. Não é todo mundo que consegue compreender. Tem alguém rindo de você. Gente, eu queria falar que daqui a gente vai direto pra comemoração de fechamento do negócio que a gente gravou que eu não posso falar. E eu vou assim. Tá. E você vai comigo, Braz. Lógico. Vamos. Na hora de comer e beber. Eu vou gravar um vídeo. Parece um chuchinho. Gravar o quê? Não é o que? Não gravou? Esse é o vídeo. Eu te ensinei a cortar um cabelo. O vídeo de hoje é sobre como cortar um cabelo. Cadê a tocha que tava aqui? Levei pra casa. Tinha interessante e levei. Abrindo isso. Ó, gente. Como é que você disfarça? Parece que você é musa de novo. Faz assim. Não tem jeito não. Eu vou ficar longe desse cabelo loiro. Imagina chegar em casa. Cara. Voltar do Rio com cabelo loiro. Beijo pra sua esposa. É fechamento nosso. Liberou o Brózio pra ficar uma semana aqui no Rio aturando a gente. Ele tá voltando correndo pra casa. Não tem noção. Ele tá odiando isso aqui. Amanhã tem mais em blogs. É, tem. Amanhã tem mais. E hoje encerrou. Hoje encerrou. Por hoje. Vamos ensinar elas então? O quê? O... A passada? Por que você não vai resistir? É os principais erros da passada. Então tá. O vídeo de hoje foi sobre nada. Sobre o cabelo da vida. O vídeo de hoje não teve conteúdo. Foi um vídeo só pra agregar no seu dia. Foi só um vlog? Foi um vlog. O quê que você acha desse formato de vídeo, Silvia? Ótico. É esse o conteúdo que a gente vai entregar hoje então? Eu não consigo aprovar esse vídeo. Então, na verdade não teve conteúdo, né? Eu não tenho conteúdo. Não tenho conteúdo. Não tenho conteúdo. Vou falar que a gente ia sem conteúdo, cara. Vamos fazer uma passada. Vamos fazer. Esse vai ser um vlog extra. Vamos fazer um outro vídeo agora. Beleza. Sobre editar vídeo. Esse também vai compartilhar. Esse vai ser um outro. Vai ser um outro. Vai somar. Vai ser um plus. A gente paga por fora. Você paga por fora? A gente não. Eu pago. Eu pago. Inclusive esse final do mês agora a gente vai lá gravar com Sardinha. Sabe disso? Vamos ver uns vídeos muito legais aí. Vamos ver vídeos com o Leo Stronda também esse mês. Onde é que o Sardinha mora? Sardinha mora em Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Precisão de avião, né? Então. Por favor. Tá. A gente vai sair uma... A gente vai esperar sair uma promoção. É. Que lê as aéreas. Que lê as aéreas. Latam. Mas qual? É. Azul. 2, 3 milhas. Dicolar.com. Mas qual, bro? Booking. Booking. American Airlines. American Airlines. Porra. Go. Niu-niu. Cometa. Cometa. Também é só cometa. Pode entrar em contato que a gente tá querendo. Eu sou um ônibus. A gente vai ver a gente. Pra economizar vale tudo. Então, beleza. Compartilha. Comenta. Dá like. Fala lá o que vocês estão achando. E segue a gente no Instagram. Vivi. Inclusive. Ponto. Personal. Vai. Pode ensinar. Tchau. 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 Tchau.